O EÊÊ Экачонde!!! ...mais 4 anos, quem lutaram tudo? A nossa gestão é mantida aqui no tripé Primeiro, a proteção divina Que é muito grande, que nos rendece E que nos dá força, gente Segundo, a juventude que está aqui pra gente Da venda do nosso saboeiro Isso é o que nós precisamos Nesses jovens, nesses batalhadores Que agora vão se envolver cada vez mais Na gestão do saboeiro Com certeza, saboeiro tem um futuro brilhante Pela frente A nossa turma, gente É a turma do bem A gente que é o bem do povo de saboeiro Não é só esse aí Que diz que são nós Todos somos conhecidos Todos disseram que não fizeram nada pro saboeiro E não vão fazer, gente E não vão fazer